Já te pedi, até insisti, para não chegares perto Perto de mim, é melhor assim, que algo incerto Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações Não é para mim, prefiro evitar, no meu canto ficar É melhor assim, mas tu, não me quiseste ouvir Voltaste a insistir, em chegar perto assim, egoísta ruim Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo Para mim No instante em que te vi, deixei de procurar Não tinha mais sentido, se aquilo que buscava e sem saber sonhar Era contigo, desde logo, ignorei O teu pedido, posso que dizia a tua boca Era pelos olhos desmentido, investi sem excitar Nunca quis nada tanto assim, tudo fiz por um beijo Mas não foi só um beijo Mas não foi só um beijo Mas não foi só um beijo Para mim Para mim Mas não foi só um beijo 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 Mas não foi só um beijo